O governo de Minas, por meio do Instituto Estadual de Floresta, está com processo seletivo aberto para a contratação de brigadistas temporários. Os selecionados vão atuar na prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais nas unidades de conservação do Estado. Vão ser contratados 280 brigadistas por um período de quatro meses, período prorrogável conforme necessidade da administração pública. Os profissionais selecionados vão cumprir carga horária de 40 horas semanais. O gerente de prevenção e combate a incêndios florestais do Instituto, Rodrigo Bueno Belo, explica que esses brigadistas são de extrema importância para o combate aos focos de incêndio que ainda estão em fase inicial. Significa um reforço nas ações de prevenção e de combate. Durante o período crítico, a gente tem um aumento muito significativo das ocorrências e, claro, da gravidade delas. Então, esse efetivo é muito importante para permitir que a gente melhore a nossa capacidade, responda rapidamente ao incêndio e consiga debelá-los nos estágios iniciais. O grande ganho dos incêndios está exatamente em debelá-los rapidamente. Quando a gente não consegue debelar rapidamente, normalmente se tornam grandes incêndios. E aí os trabalhos para extinção ficam muito mais caros, mais longos e mais perigosos também. Rodrigo Bueno Belo ainda lembra que o profissional deve ler minuciosamente todo o edital do processo seletivo e prestar atenção em cada ponto abordado. É muito importante ler o edital todo, entender, inclusive, o que pode, de certa forma, trazer uma vantagem para o candidato em relação aos demais. Isso tudo consta no edital. Vão ser 280 vagas distribuídas pelo Estado todo. Então, também é muito importante observar para qual unidade de conservação vai fazer inscrição na sua cidade. Às vezes, em alguns casos, tem mais de uma unidade na mesma cidade. É muito importante o candidato estar atento no ato da inscrição dele e para qual unidade ele está selecionando. Essa inscrição pode ser feita através do site do IEF até o dia 25 de março, 17 horas. Então, também é muito importante estar atento a esse prazo. O passado não tem como legitimar nenhuma inscrição. E todas elas exclusivamente pelo site www.ief.mg.gov.br. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 horas da tarde da próxima sexta-feira pela internet. O link para a realização da inscrição você encontra em agenciaminas.mg.gov.br. Da Agência Minas, Camila Kiefer. E aí